Eu caminhei sozinho pela voa Falei com as estrelas e com a lua Tentei no banco da praça Levar nos esquecer Adormeci e sonhei com você O sonho você veio provocante Me deu um beijo doce e me abraçou Vem na hora H, no ponto alto do amor Já era dia, o guarda me acordou Seu guarda, eu não sou vagabundo Eu não sou delinquente, sou um cara carente Eu dormi na praça Rezando nela Seu guarda, seja meu amigo Me bata, me prenda, faça tudo comigo Mas não me deixe E vocês Seu guarda, eu não sou vagabundo Eu não sou delinquente, sou um cara carente Eu dormi na praça Pensando nela Pensando nela Seu guarda, seja meu amigo 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 Mas não me deixe Ficar sem ela Obrigada Obrigada